Um tempo especial que chegou A melhor parte do ano E eu assumo o quanto amo Na cidade de Belém E no lugar mais improvável de todos Nasceu o meu Salvador Cheio de humildade Cheio de bondade Trouxe paz, amor, vida, justiça e verdade E eu sei O Deus menino Que mudou o mundo E hoje mora em mim Na, 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 na Hoje eu posso cantar Teu amor me libertou Eu sou livre, sou livre Na, 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 na Quem diria que em Belém Nasceria o Salvador O céu e a terra dizem amém Um tempo especial que chegou A melhor parte do ano E eu assumo o quanto amo Na cidade de Belém E no lugar mais improvável de todos Nasceu o meu Salvador Cheio de humildade Cheio de bondade Trouxe paz, amor, vida, justiça e verdade Eu sei O Deus menino Que mudou o mundo E hoje mora em mim Na, 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 na Hoje eu posso cantar Teu amor me libertou Eu sou livre, sou livre Na, 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 na Quem diria que em Belém Nasceria o Salvador Do céu e a terra dizem amém Do céu e a terra dizem amém Na, 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 na Hoje eu posso cantar Teu amor me libertou Eu sou livre, sou livre Na, 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 na Quem diria que em Belém Nasceria o Salvador Do céu e a terra dizem amém Do céu e a terra dizem amém